Olha aí galera que está aí no YouTube acompanhando nossos vídeos do canal TV Jukebox Olha aqui a raridade que eu encontrei hoje aqui, o caminhão Ford F600 do ano de 1957 Aí ó, super raridade mesmo, um Ford 1957 Caminhão super antigo aí, reformado, restaurado, ali no para-brisa ali ó, o emblema da grade 77 Que é uma restauradora de veículos Aqui com a faixa, divulgando o encontro de veículos antigos que vai ter na cidade de Pato Branco Dia 15 e 16 de setembro de 2018 Com certeza esse caminhão vai estar presente no evento ali, dia 15 e 16 de setembro de 2018 Top, muito show de bola esse caminhão Como eu falei ali, um Ford F600 do ano de 1957 O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? O que você vai ter o Festival Nacional do Juke? Obrigado.